MÚSICA MÚSICA Então o objetivo da nossa manifestação aqui hoje é cobrar do banco a defesa do emprego. A gente poderia realmente nesse ano olímpico estar comemorando, mas infelizmente o Bradesco tem sido campeão olímpico, medalha de ouro em demissões. Então no último período ele cortou mais de 3.500 pós de trabalho. Nós não vamos permitir demissões, nós não vamos parar de nos manifestar, nós não vamos parar de denunciar. Então tenho certeza que vários funcionários que estão nessa grande festa estão obrigados a estar participando, porque o Bradesco é o grande patrocinador desse espetáculo da Tocha. Só que é muita incoerência enquanto ele patrocina com quantias vultosas esse espetáculo e ao mesmo tempo patrocina as demissões de pais e mães de família. É que só a luta é que garante. Então só com muita luta, nessa fase principalmente da venda do HSBC para o Bradesco, são mais 20 mil famílias que estão se agregando ao quadro. Nossa preocupação maior é com o emprego, por isso que o mote da nossa campanha e também da nossa protesta aqui hoje é manter a chama do emprego acesa.